Esse é o... Dei Gustavo Davi, é... Dei Gustavo Davi, é assim que comanda a porra toda Aquilo é 17, o bagulho tem que ser assim Passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa, passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa, passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa, passa em mim, sarra em mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Joga um pouquinho de boceta pra mim, joga um pouquinho de boceta pra mim Passa em mim, sarra em mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto o zanfão Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto o zanfão Olha, olha, olha pra trás, vai, vai Eita, a metralha dos baile Só mandelão E as novinhas, vai Fica de quatro, ai, ai 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 Fica de quatro, ai, ai, ai Ai, 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 ai Deus tá bom da VSC que comanda a porra toda Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Passa, passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Passa, passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de voceta pra mim Passa, passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de roceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho de roceta pra mim Joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto o zanfão Eita, a metralha dos baile Só modelão E as novinha vai Fica de quatro E as novinha vai Fica de quatro E aí o Gustavo da VS que comanda a porra toda